Música Chegando no primeiro dumpster do dia Ih, que é só papelão Agora, que é uma caixa ali Deixa eu ver os ossos Aperta Nada Nada E nada E esse aqui Será? É Ó Tá vendo ali, ó Parece que é algo, ó Parece ser o roupa É Tinha até sapato E tá pesadinho Era só nem rasgar Nem rasgar que dava pra ver Um uau Agora se animou, né? Dá aquela olhadinha Não tem nada, não É que representava Mas que não tinha nada Mas tá vendo Como engana Se você não Não fuça Perde Mas tá bom, ó Um saco Cheio De roupas Aqui tem papel, ó Tomara que esteja todas boas, né? Que às vezes Pode ser que esteja Rasgada, né? É isso aí, né? Vamos pro segundo, então Segundo dia Uh, tem coisas Ó Tem uns Acho que é uns quadrinhos Esse aqui, ó Que lindo Uau Olha isso E com folhinhas de outono Peraí Deixa eu colocar isso aqui No chão Tá Ai, que graça Esse aqui também é dele? É Tomara que não esteja Tudo quebrado Que barulho de Barulho de vidro Dá pra escutar Tá boa essa sacolinha? Tá boa Então vamos colocando dentro Opa Bateu aqui na câmera Olha aí, ó Meia Ó O chinelo Feio Tá usado Mais usado Tem uma florzinha Tem uma florzinha aí No chão, ó Aqui, ó Um pouquinho Um pouquinho? Um pouquinho? Um pouquinho É Ó, que bonita Linda, né? Linda Ai, que lindo Opa, caiu Será que tem outro? Ah, esse aqui Ah, esse aqui Eu pensei que era Não é brinco É uma pulseira Uma pulseira? Aham Você acha que essa caixinha é dele? Ah, acho que não Isso aqui é de relógio Aham Tá brotando Nossa Ai, que linda Nossa Que bonita Isso sim É bonito, hein Há Está ho saindo E aí Olha tudo É uma coisa É E aí Um pouco Um pouco Aham Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Perfeito Deixa eu abrir aqui Vou colocar aqui dentro Olha só Aí Então é isso Aí A porta está um pouco aberta Nossa, está vazio Nada de nada Só um pouquinho de água Nada de nada mesmo E aqui também Não tem nada? Está vazio? Nada de nada Olha que coisa mais linda Tem três velas ali dentro A leção de plástico E eu estava olhando aqui É só colocar pilha Só colocar pilha Mas está sem pê Aqui está meio quebradinho Mas dá para dar um concertinho aqui E vai ficar bom Mais um enfeito aí Para o outono Quando enfeita Aqui é um brinquedinho Tem panelinhas Prato Copinho Um escorredor de louça Ah, esse aqui É uma arminha Para colocar a bolinha Que ele vai Vai saindo Tipo que nem está mostrando O menininho E aqui temos um turbante Que é para beber Tem até lacinho Gracinho Falando em crianças Esmalte E coceirinhas Olha Brincos Que bonito Ali dentro Tem alguma coisa Será que é outro brinco? Vou tentar abrir aqui É um relógio Olha isso Olha isso Nossa Ai, que lindo Ai, tem mais brinco aqui Ó Uau Ó, gente Não dá para tirar daqui Porque ele está preso Tem que cortar Mas olha que bonito Acho que ele é assim Deixa eu ver É assim Não, e olha aqui A pulseira Faz tipo um bracelete Cheio de pedrinhas Nossa Que lindo Lindo mesmo Uma escova de cabelo Suporte para celular E esse aqui Ó, esse aqui é para o cabelo Para deixar ele Ser de ondinhas E tudo mais Que interessante, né? Uhum Vamos ver se ele está aqui Tá ali Ali, gente Ó Não vou nem abrir tudo Só para não Estragar Yes Ó, uma paleta Olha o tamanho Uhum Que bonita Essas cores Olha Nossa Esse aqui é o que? Esse aqui é o que? É um É um perfume Ó É Nem sei quem é Mas é É o que, cantora? Uhum Aqui vem uma tesoura Ó Só ficou O suportezinho Ó Esse aqui é para Como fala o nome disso aqui? É Isso aqui é para tirar pelas, né? Porque você vai ter pelinhos no nariz e tudo mais Ah, esse aqui é ótimo para o pé, ó Para Enxar o pezinho Ó Um suporte para celular Que bacana E acende luz Desenete na Ih, mas não está o Bastão aí não, hein? Não Ó, só está essas peças aqui Está faltando essa aqui, ó Com os pezinhos, sabe? E mais um quentezinho de esmalte com os serinhos Aqui nessa sacola eu coloquei algumas coisas Ó Tem quadro Dois quadrinhos Olha só Bonitinho Só arrumar ali atrás, ó Só colocar um parafusinho Tem uma flor Sem o O vidrinho, ó Quebrou toda Mas A gente arruma outro, né? Arruma outro vazio Tem um bichinho E meias Olha quantas meias Essa meia aqui está meio molhada Olha isso aqui Isso aqui é para criança Tem 10 pares de meia, ó Está sujo Isso aqui parece que é slime, ó Vou só lavar Só lavar e pronto Tem mais meia E outra meia Aqui tem um lacinho Um lacinho de criança Gente Encontramos calcinhas, ó Três calcinhas Três calcinhas Não vou mostrar em detalhes, né? Porque não tem muito, ó Aqui mostrar, ó Uma pulseirinha Olha que bonita Deixa eu colocar assim Tem que arrumar que ela está meio torta, ó Mas fica bonito, né? Uhum Então eu vou deixar ela aqui Um óculos Eu acho que é óculos infantil esse aqui Agora tem uma faca Tão linda Essa aqui é só sacolinha Olha o detalhe dessa faca aqui Nossa, que bonita Que linda, né? Olha Não tinha visto assim Minda uma faca Mas achei muito linda mesmo E aqui tem muita roupa Hoje foi o dia das roupas Olha só Tênis Olha que graça É tênis Vamos lá Para as roupas Uma calça Uma calça leg Tá, inteirinha Ai, mais uma, ó Isso aqui é tipo de oncinha Vamos ver o tamanho dela É uma S Essa eu acho que é a P, né? Uhum Ó, outra, né? Ó, essa aqui tem detalhes na Na barra E esse aqui, o que é? É um vestido Olha Ai, pena que é grande Nossa, é enorme Ó Nem quando tiver no final Não vai servir Porque é bem grande, ó Tá sujinho Isso aqui parece ser maquiagem Sabia? Claro que não põe a água Não resolva, né? Cansa jeans Ó A pera inteira também Olha Que gracinha, olha Que bonitinha E esse aqui Uma blusinha Olha Essa blusinha aqui Já gostei Esse aqui é um shortzinho Ó Mais um short Que graça Esse short aqui A estampa Muito bonita Isso aqui parece ser igual Aquela, né? Não muda a cor Ó Também tá bom Ah, isso aqui é pra pet Ó Isso que eu vi Até a outra eu vi Que tinha a marquinha Da patinha Mas pensei que, né? Ó Então isso aqui também é É também é Ah, faz sentido Ó Tem até um buraquinho Pra passar a corrida E esse aqui Outra blusinha Uma patinha, né? Ah, esse aqui também é pra cachorro Certeza Só pro tamanho É Também é pra cachorro Olha que graça Bem estilo verão Cheio de tucanos Uma camiseta Ah, esse aqui tá, ó Tá furadinha Era do Homem-Aranha E esse aqui É uma calça de coletão Ó Mais calças Ah, esses aqui são infantil Quantas? Uma cinza E uma preta Uma calça de cada cor Tem um sapatinho Que é bonitinho 23 dólares Esse aqui também é pra cachorro? É, também é pra dog Olha só Que fofo, né? Uma pantufa Vamos ver se a gente encontra Outra, né? Ó, mais sapatinho Nossa, esse aqui tá bem sujo De maquiagem, ó Aqui o que é esse? Cuecas Três cuecas Três cuecas E esse? Estão top Meias Ó, não Essa aqui Sua de hambúrguer Que legal Essa, né? Criatividade, ó Mais cuecas Não, é essa aqui Ó, do Halloween Que barato Aqui Outra leg Uau Quanta roupa, hein? Mais uma camiseta Outra leg Vou colocar pra cá Esse aqui também Que legal, ó Cheio de pizzas Blusinha Quando tem essas Etiquetas aqui, gente Ó, é devolução A pessoa comprou Por algum motivo E lá e devolveu Esse aqui, ó Um shorts ou uma série? Um shorts Shortezinho Um shorts de moranguinho Calça jeans Ó Super Não, não é quanto Que custa uma calça dessa Olha só o preço Quarenta Quarenta e cinco dólares Quarenta e quatro e noventa e nove Nossa, imagina Quanto de roupa Que não tem aqui Ó, só Só essa blusinha aqui Ela era Quatorze e noventa e nove Nossa Agora calça leg Tem um monte E elas também Custam Quinze dólares Então imagina Olha só De leg Quanto que não temos aqui Olha Outra leg Esse aqui Esse aqui também é Molecinha Volução preta e cinza Olha esse aqui Outra blusinha de pet Olha o cachorro Meinhas Olha quantas meinhas De seis a doze meses, ó Vai dar para o novo essa Uma luva Olha que cor linda Dessa leg É um azul marinho, ó Ó Outra igual aquela lá E mais duas legs Nossa Eu vou até somar para ver Quanto que vai dar de roupa, gente Que eu sou curiosa E aqui é uma toalha Olha que linda essa toalha Vou ver quanto que custa a toalha A toalha custava doze dólares Depois foi para sete e noventa e nove E aqui tem dois sapatinhos Um sapato e um chinelinho Mas não para o outro pé E nem do tênis Mas já está valendo, né? Olha quanta roupa E agora Eu vou mostrar esse depois Eu vou somar para ver quanto que eu faço Olha que linda E olha a cor Essa aqui está quebrada E a outra também está quebrada Está quebrada as duas Ok, né? Esse aqui parece também estar quebrado Não dá para escutar o barulho de De capo de vidro Mas a esperança é que sempre tenha Algum que, né? Que se salve Olha lá Olha lá O que eu falei Olha que linda Eu pensei que era quebrada Mas não é, ó É da O próprio desenho Ai, que linda Uma Ó Duas E três Só uma quebrada Gente, tá vendo? Como a esperança é a última Que morre aí, ó Três canecas Lindíssimas E que combina também com o outono, né? Tudo que eu vejo Dessa coisa que eu falo Combina com o outono Gente, olha só Falei que eu ia contar, né? Parei a filmar Só pra contar Quanto deu isso aqui Deu 636 dólares Olha só o valor Mas também Eu tava vendo aqui Muita coisa cara Essa calça aqui, ó Só calça Custa 45, né? Essa outra Dez também É o mesmo valor E essas roupinhas de cachorro aqui Eu fiquei Olha Abismada Olha o preço O preço é 16 dólares Cada uma Então, veja Temos uma Duas Três Quatro Temos cinco Nossa É bem carinho mesmo, né? As blusinhas são 15 E olha quantas legs Por 15 dólares Bastante, né? Então, realmente É um bom valor Até as oito Tá aqui abismada Falando Mas é um bom valor mesmo Isso que tem coisas aqui Que eu não contei Tipo, que nem Meia Os sapatos Eu não coloquei O valor que não tem Esse joguinho aqui De cueca Também eu não achei Então, só mesmo As peças maiores Que tem os preços Que eu fui contando Mas é isso, né? Bom demais Então, gente Muito obrigada A todos vocês E até o próximo vídeo Tchau